Desejar boa sorte a todos os raqueiros, nós temos essa missão que Deus colocou em nossa vida foi como candidato a presidente da BQM, hoje eu sou vice-presidente da BQM e o nosso eterno presidente do Câmara, do Paulo Luca e mais um time de grandes criadores e empresários que a gente abraçou Começando, a terceira edição, terceira Copa da Eterna Lívia esse garanhão que vem fazendo história na vaquejada e que vem trazendo seus filhos e filhas para um grande espetáculo Pessoal, aí 27 senhas classificadas Esse garanhão que vem fazendo história na vaquejada e que vem trazendo seus filhos e filhas Para um grande espetáculo Pessoal, aí 27 senhas classificadas